Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicobi Mastercard Black Cicobi Mastercard Black Merit Continua tendo esses dois cartões? O Cicobi desativou um desses cartões? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Talvez você não me conheça, mas eu sou o Leandro Vieira e somos o maior canal de cartões e bancos do país há mais de oito anos aqui pela plataforma do YouTube Nós somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil e fomos o primeiro canal a trazer o conteúdo de cartões e bancos para vocês na plataforma do YouTube Por isso, eu convido vocês a se inscrever no nosso canal e também dar um like se for possível para vocês e caso queira, participar dos nossos grupos do WhatsApp grupos de viagens, imersão de passagens com milhas todos os dias, de domingo a domingo através do nosso canal Só você clicar no grupo Ama Alta Renda Ama o Alta Renda e aí você vai entrar no nosso grupo através desse telefone 16981019581 E se quiser participar do grupo Black Card Luxo Grupo Diamante Grupo Imersão de Passagem 3 em 1 e você vai poder falar comigo tirar dúvidas diretamente comigo Leandro Vieira especialista nessa área Você vai ter as suas dúvidas esclarecidas comigo lá pelo WhatsApp É só você clicar no grupo Black Card Luxo e assinar a assinatura aí do Black Card Luxo pelo YouTube E entrar em contato nesse telefone 16981019581 para entrar no nosso grupo Lembrando que somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil Olha pessoal, muitos inscritos no canal me perguntando nas lives Vocês podem assistir aí Vendo as perguntas Se o Cicobi continua ilimitado O Black Merit Se existe dois modelos de cartões Black do Cicobi Então Essas dúvidas eu vou tirar para vocês aqui hoje Nesse vídeo Tá certo? Cicobi Black Cicobi Black Merit O que eu posso dizer para vocês é o seguinte Quando eu abri uma conta do Cicobi em Ribeirão Preto Eu comentei com o gerente Se eles trabalhavam na época com o Cicobi Black Merit E na ocasião o gerente falou que nem conhecia esse cartão Se existia O que ele sabia que existia é esse cartão Black E o Cicobi tem dois cartões Que no caso hoje não é mais esse modelo São outros modelos Mas só para que você entenda a ilustração Esse que é um cartão Black E esse que é o Black Merit Ele vem escrito Merit Então o Cicobi Black e o Black Merit Existe uma diferença apenas nessa lavip e na anuidade O restante realmente tudo é igual Então vamos entender o Cicobi comum O Cicobi comum, que é o Black comum Ele tem anuidade de R$650 E a pontuação de 2,2 pontos por dólar gasto No crédito, tá? No débito não pontua E ele não te dá nenhum acesso de graça A nenhuma sala VIP do Lounge Key Todos os acessos são pagos A única coisa que esse cartão te dá É acesso limitado à sala da Mastercard Black No aeroporto de Guarulhos Os outros benefícios que ele traz É da bandeira Mastercard Black Então o que o Cicobi tem no cartão mesmo É o seguro de proteção que esse Black tem É a pontuação de 2,2 E a validade dos pontos 24 meses Que transfere para o Copera Que pode ser transferido para o Livelo Tá certo? Então esse é o Black comum Essa anuidade que eu falei de R$650 Pode variar de cooperativa para cooperativa Então não é todas as cooperativas Que você vai encontrar esse Black com essa anuidade Então quando eu trago essa anuidade de R$650 Eu estou falando da minha Mas logicamente que cada cooperativa Porque vocês vão ver Cicobi em vários lugares Mas não é o mesmo Cicobi Pode ser um chamado de Cicobi Ouro Branco Cicobi Ouro Preto Cicobi Credicito Cicobi Crediconai Então pode ser vários tipos de Cicobi Não é igual um banco de Santander Que todos são iguais No Cicobi cada um é um dono Então pode ser que você encontre Esse Cicobi com uma outra anuidade Tá certo? E o Cicobi Black Merit Ele já traz um apelo melhor Que é o que o pessoal busca hoje Esse cartão ele pontua 2,2 pontos no crédito A anuidade dele varia de R$750 Pode chegar até R$1.500 Dependendo da cooperativa Para a cooperativa A validade dos pontos é a mesma 24 meses Transfere para a Copera Copera vai para a Livelo Caso você queira Tá? E tem um apelo legal Que ele tem acesso ilimitado As salas do lounge aqui O titular Cinco cartões adicionais E quantos convidados quiser Então nesse caso O Black Merit Ele puxa um pouco mais O apelo de viagens Com salavip ilimitado Então é um cartão Interessantíssimo Para você ter E viajar Né? Esse cartão Ele por ser ilimitado Titular adicionais E convidados Ele fica acima da média Dos cartões de crédito Black do mercado E pontua 2,2 Que também está dentro ali Da média Ou um pouquinho acima da média Dos cartões Que pontuam 2,2,1 E ele pontua 2,2 Tá? A anuidade também não é cara R$750 A R$1.500 Pelo benefício que ele oferece Tá? É... E também você tem aí O spread zero Tanto no Black comum Quanto no Black Merit Ou seja Se você usar o cartão Fora do país Você vai pagar apenas o IOF Que é R$4,38 Em 2024 Em 2026 O IOF é R$3,38 Ou seja Você vai pagar apenas R$3,38 E o spread zero E um cartão ilimitado Em salas VIP Do Lounge Key E também da Mastercard Black Ou seja O custo benefício Que esse cartão traz É muito alto Você imagina por exemplo Vamos falar de 2026 É... O IOF R$3,38 E spread zero E pontuando 2,2 É como se fosse Esse ponto de 2,2 Com a taxa Do IOF de 3,88 É... Você ganhando os pontos em cima É como se fosse uma taxa De 1,7 1,6 Para usar o cartão Fora do país Então É... Ele é competitivo Né? Vai ser muito competitivo Para você usar ele É... Usando no... Fora do Brasil Não vai nem precisar De carteira digital Conta global Né? Então Nesse ano Por exemplo A conversão É como se fosse 2,2 Então ainda assim Competitivo Né? Com as carteiras digitais E pontuando Né? Então Um cartão bom Né? Se o limite dele For bom para você viajar E poder usar fora do Brasil Muito bom Interessantíssimo Tá? No entanto Vem acontecendo alguns rumores Do Cicob Black Merit Inclusive Já anunciei várias vezes Eu recebi 3 e-mails De 3 membros Onde o gerente Mandou um e-mail Para o cliente Informando que o cartão Seria feito Don't grade Desse cartão E aí desses e-mails São 3 e de vários casos No canal De membros Que tiveram Don't grade Do cartão Do Black Merit Para o Black Comum Um deles você conhece Que é o Marcelo Shein Nosso membro do canal Ele do dia para a noite Teve o cartão Foi dado Don't grade Nele para o cartão Black Comum Do Black Merit Né? Temos outros membros No canal Que tiveram O Black Merit Feito Don't grade Para o cartão Platinum E temos membros Do canal Que tiver Black Merit Dado Don't grade Para o Gold Né? E aí Nós publicamos matéria A imprensa do Cicob Diz que O Cicob Não estava acabando Com esse cartão Então Como houve Uma nota oficial Do banco Nós tiramos A matéria do ar Do log E continuamos recebendo Informações Que o cartão Foi dado Don't grade Foi dado Don't grade Ou seja Vários casos De Don't grade No cartão Black Merit Recentemente O nosso membro Dauto Foi em um evento Em Londrina E um do gerente Falou para ele Que eles estão Segurando o cartão A todo vapor E tentando segurar O cartão Ilimitado Para os clientes Mas bambambando o banco No entanto O gerente Falou que Para o Dauto Que esse cartão Ele está Como se fosse Só sete chaves Só a prova No detalhe Mesmo Para o cliente E aqueles clientes Que estão sofrendo Downgrade É realmente Alguma situação Específica De cada agência Não querem manter Custos E tal Então A gente observa Um movimento Também acontecendo No ciclo black marriage Em algumas agências Dificultando o cartão Para alguns clientes Então Você pode contratar ele Mas Dentro de alguns meses Talvez Pode acontecer Alguma mudança De benefício Do cartão Ou tentar manter ele Somente para alguns clientes Para falar que eles não deram O cancelamento Para não ver Essa manchete Que vocês sabem O que acontece Porque quando um banco Tira alguma coisa Todo mundo divulga Então Fica feio para o banco Igual aconteceu recentemente Com o banco genial Que vocês viram Que ele acabou com tudo Nós fomos lá E todas as matérias De todos os bancos Publicaram Então O black marriage Neste momento Segundo notas Da imprensa O cartão Continua valendo Ilimitado Para o titular Adicionais e convidados Mas sempre É bom você saber Junto com o seu gerente Com a sua agência Como que está A relação Do cartão Perante A cooperativa Se eles pretendem Tirar o benefício Pretende Cancelar Porque você fica ciente Se o gerente Abrir com você Esclarecer A situação Do black marriage No entanto Hoje sim Ele é um ótimo cartão Para se usar Fora do Brasil E é um cartão Maravilhoso E limitado Em salavico No momento Tá bom? Tá aí para vocês Esclarecendo Sobre essas informações Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Juliano Santos Um grande abraço Tatiane Gomes Um grande abraço Alessandra Jacinto Um grande abraço Edileuza Rodrigues Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Tchau